Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu começaria por cumprimentar, em primeiro lugar, o professor Dr. António Taveira Gomes, da USL Matosinhos, e a Dr. Judite Neves, do Acespova de Varzim e Vila do Conde. Eu presumo que tenham acompanhado aquilo que foi a audição da IRS Norte na semana passada, onde foi confirmado que o surto estava extinto, havendo a lamentar a perda de 15 vidas humanas e, pelo menos, 88 infectados com legionela. Nesta audição, a IRS Norte admitiu estar a braços com uma falta de meios, a nível, designadamente, de trabalhadores. E aquilo que nós colocamos aqui como intervenção do PCP é, no sentido de contribuir para resolver problemas e de contribuir também para o rebustecimento do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, é para nós fundamental perceber, exatamente, ao nível da USL de Matosinhos e do Acespova de Vila do Conde, exatamente como é que se lidou com o surto de legionela, qual é que foi, e era essa a pergunta que vos gostaria de deixar, o cronograma de toda esta situação e a forma como cada um, o USL e a Acespova de Vila do Conde, e as dificuldades que encontraram para conseguir fazer o devido acompanhamento deste surto, porque nós sabemos, o Serviço Nacional de Saúde, nesta altura, está sob extrema pressão, há a situação da Covid-19 para lidar, mas, evidentemente, esta matéria da legionela, pela sua mortalidade, pelas consequências que tem, também convoca a tomada de medidas muito urgentes. E, portanto, nós, o que gostaríamos de questionar, efetivamente, tem a ver, então, com este cronograma, as datas mais aproximadas possível daquilo que foi a tomada de conhecimento, a tomada de medidas, os contactos, a articulação com as outras entidades, a identificação de potenciais origens que fossem tendo conhecimento, enfim, todos estes dados que sejam relevantes para nós conseguirmos caracterizar exatamente o que é que sucedeu nesta situação tão grave, mas também temos muito interesse em perceber, porque também, aqui na Assembleia da República, depois teremos a forma de contribuir para que haja uma superação de insuficiências através da iniciativa política dos vários grupos parlamentares, gostávamos de ter uma noção mais apurada em relação às dificuldades e de acompanhamento que, eventualmente, possam ter tido e de que forma, por exemplo, há ou não há insuficiência de meios técnicos e materiais e de trabalhadores. E, neste âmbito, gostaríamos muito de perceber, ao nível dos profissionais de saúde, qual é que é a situação de cada uma destas entidades, portanto, a OSL Matosinhos e do Acespovo, a Vila do Conde, o que é que consideram dever ser um reforço de urgência nesta matéria para conseguirmos dar resposta a todas as eventualidades e para que, naturalmente, aquilo que é o alvo do Serviço Nacional de Saúde, que são as populações, possam ter a melhor resposta. Muito obrigada. Eu creio que há aqui informações que são muito úteis para o trabalho parlamentar e nós, em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a ambas as entidades por as terem prestado. Agora, de facto, há uma dúvida que nós continuamos a ter. Foi dito que decorreram oito dias exatos entre o conhecimento do surto e o encerramento das torres. Portanto, entre dia 3 e entre dia 11 e que isso seria um prazo considerado, vá, aceitável, tendo em conta esta circunstância. Nós, de facto, temos alguma apreensão relativamente a esta matéria porque, por um lado, oito dias são mais do que suficiente para haver a tomada de iniciativa por parte de entidades, sabendo que existia um surto, para eventualmente apagarem indícios e isto, perguntar-vos-ia se vos parece uma possibilidade porque, de facto, há uma coisa que o surto em Vila Franca de Xira nos ensinou foi quando há estabelecimento de nexo de causalidade e se pode avançar para o processo em tribunal, depois há lugar aqui a reparações que forçosamente têm e devem ser feitas e que podem atingir montantes muito elevados e, portanto, naturalmente há aqui um interesse na origem do problema em, eventualmente, poder não estar associado a este desenvolvimento e, portanto, esta matéria para nós é mesmo muito importante porque nós sabemos que a lesionela depois deixa sequências não só aos familiares das vítimas mortais que, infelizmente, perdem os seus entes queridos mas deixam consequências para a vida toda para quem sobrevive muitas vezes a estes problemas e, portanto, creio que este detalhe é precioso para nós também podermos caracterizar melhor a situação e era nesse sentido que gostaria ainda mais de detalhar se fosse solicitar que pudessem detalhar a vossa análise. Muito obrigada. Muito obrigada.